Fala galera, eu não comentei aqui, não quero fazer outro react, mas antes de começar, só uma coisa pra tu, lancei hoje, hoje mesmo, Rap da Mizai Kimei, de Anote, para aquele carinha lá, o Sarakakibara, alguma coisa assim, tá ligado? Quer saber como ficou esse som? A cor do amor, vai no link na descrição, confere o som, se você gostar, escreve lá pra gente bater a meta de 1k. Então vamos nessa meta, então, ó, confere o som que eu lancei hoje, tá bom? Tá bom? Então, vamos aqui para o canal do Deus Enigma, Alma, Mahito e Jujutsu no Kaizen, vamos ver o que o Deus vai trazer desse personagem. Já. Relatório, setembro de 2018, três estudantes foram encontrados uma vez, em uma sala de cinema, veja o que encontraram, garotos com deformações nos caras, seus ossos desfigurados, então vamos lá pessoal, que vão serem mais esforçados, eu vou ter que dar uma forcinha pra vocês serem mais educados. Você consegue me ver, quer fazer o que eu fiz, primeiro, aprenda que as maldições vêm com os humanos, seus medos, adivinha o que as pessoas temem mais, desastres naturais. Você realmente acha que uma nós tem coração, eu acho que não, eu acho que não, eu acho que a gente escolha é fácil, se você sente fome, você come, se sentir ódio, você mata, que bom que foi você que apareceu, eu quero é que fosse o bojo no momento, mas acho melhor que você seja forte, quero te fazer meu experimento. Caraca. 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 E não me ensa, parece que a paz não te dominou Prefeição dominou, a maldição amarito Aqui ó, a voz. Cara, essa cara dá muito massa. Esse é um mangá, né? Música É, padrão. Música Sério, eu gostei de você. Você vai ser a arma perfeita pra o itador, eu golpei. Música Não esperava. Ela deixou a guarda baixa. Como isso é sua? Agora que eu matei no bar. A responsabilidade chegou ao limite. Não vem com a determinação de merda. Isso é guerra. Isso é guerra. Isso é guerra. Me diga, você contou. Quantas maldições matou? Relaxa. Eu também não sei. Eu não me importo com as pessoas que eu já matou. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Não lembra. Que som, né, babai? Que som, hein? Pra quem gosta dessa parada pesadona, mais rockzão ali com o drive, com o anime gritando, com essa voz. Mas eu acho que um destaque dessa música aqui foi as paradas que, né, que ele tá mais interpretando o personagem, que o beat dá uma... Não fica tão pesado, né, tá ligado? E ele fica mais, tipo, falando. Eu acho que foi um destaque muito massa. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver essas patas aqui, ó. É muito massa, pata. E ele tá mais interpretando o personagem do que cantando, tá ligado? Ou fazendo o flow. Teve umas partes assim. Teve essa, eu acho que teve mais parte aqui. Deixa eu ver se teve uma... Teve uma mais... Aqui, ó. Essa parte. Tá vendo? Muito massa. Depois de concluir o contrato. A dinâmica, o jeito que ele interpretou o personagem aqui, mais debochado, que eu acho que representa muito o personagem, né? Vi que ele começou no anime, aí foi pro mangá, né? O enigma quebrando as barreiras, porque antes eu só fazia o som do personagem de anime, né? E agora ele passou mais pro mangá também. Eu tô vendo que o enigma tá quebrando os paradigmas de que ele só fazia sons do personagem de anime. Já fez um do Jack, que era... Não sei nem por que eu tô segurando. Ele fez um do Jack, Jack Estripador, né? Que foi baseado no mangá. Aí agora ele tá trazendo isso aqui. Ele já vem... Esqueci a palavra. Migrando um pouco, mescrando, tá ligado? Pegando coisas do mangá pra fazer sons de personagem e de filme, né? Ele lançou também do lobo ali. Então, ó. O enigma tá evoluindo, evoluindo. E muito foda. O cara nunca erra, né? O Deus do enigma... Desairofi. Não é massa? Eu ganhei esse bicho aqui. Eu tô muito feliz. Só isso mesmo. Ei! Não esquece. Primeiro, inscrição no meu canal de rap. Fala, confere. Lancei rap da Mizaki May. Dia e a noite. Aquela menina que vê a cor da morte. Mas agora ela vê a cor do amor. Vai no primeiro link. Inscreção, confere o som. Escreve lá pra gente bater na meta de um carro, tá bom? Valeu. E até o próximo react.